Rádio São João deixa a frequência M após 37 anos em São João, lá no Paraná. Na última segunda-feira, 25 de março, a Rádio São João, que tem os seus estúdios localizados na rua São Miguel, em São João, no Paraná, desligou oficialmente os transmissores na frequência amplitude modulada, no 1580, após quase 37 anos. A direção da emissora, na pessoa de Nélio Mois, em memória, iniciou no ano de 2014 o processo de migração para o FM, que é a frequência modulada, sendo que no dia 5 de fevereiro deste ano, o Ministério das Comunicações, o MCOM, oficializou a autorização para a emissora, que pertence ao sistema Selesc, para transmitir através da frequência 93,5 em frequência modulada, que é o famoso FM. Os transmissores da Rádio São João AM estavam localizados no prolongamento da rua Arnaldo Busato, no bairro União. Já os transmissores da Rádio São João FM, 93,5, estão localizados na Rua da Consolação, no bairro do Morumbi, em São João, no Paraná. Agora, oficialmente na frequência FM, a Rádio São João segue deixando seu legado na comunicação ativa com jornalismo sério, entretenimento de qualidade e dinamismo próprio, o que a transformou em uma das principais emissoras do sudoeste do Paraná. Ah, olha aí que legal. Então tá aí, parabéns ao sistema Selesc de Comunicação, desligou o sinal AM após 37 anos, agora tá no 93,5 FM, você, que é de São João, no Paraná e região, sintonize aí na sua região o 93,5 FM, que é a nova frequência da Rádio São João aí do Paraná, tá certo? Beleza? A transformação da Rádio São João FM, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, e essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais, por favor, e ver, arroba Fala Mais Online, tá certo?